Então bora lá, confiança pronto para encarar o CSA, vamos de react react da entrevista de Eutrópio antes da partida contra o time alagoano, nossos irmãos azulinos do outro lado do Rio São Francisco. O confiança treinou nesta quarta-feira, dia 3 de maio, fez seu último treinamento pela manhã, treinou bola parada, depois teve o rachão, almoço, já partiram rumo a Maceió, devem dormir na capital alagoana hoje e amanhã estarão aptos, enfim, vão para o jogo. Me enrolei aqui. É isso, e vamos ver o que é que Eutrópio tem a falar com esses 10 dias mais ou menos de preparação para a Série C, depois de uma perda de campeonato sejupano, com chegadas de atletas, zoom, zoom, zoom de dispensas, eu não sei o que ele falou porque eu não vi a entrevista ainda, então vamos acompanhar junto. Antes disso, dê seu like, deixe sua inscrição se já fez. Muito obrigado, considere se tornar membro para colaborar com o canal ou então nos colaborar conosco de outras formas. E é isso aí, vamos nessa, ouvir o que Eutrópio tem a falar. Eutrópio, Vinícius, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre as suas expectativas para esse campeonato, para essa Série C. Bom, em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço para a nossa grande torcida, e a Série C, ela tem a cada ano se tornado mais difícil, se consolidado, e em virtude disso mesmo, vai ser, para mim, eu pontuo como a Série C mais difícil dos últimos anos. Pausa rápida, Série C mais difícil dos últimos anos é uma das, acho que essa Série C realmente, vocês podem até ver na Tier List que eu fiquei na dúvida, eu botei 12 com possibilidade, ter acesso, depois teve que fazer um remanejamento, e na primeira rodada já fui desmentido completamente, então, realmente, não sei se dá para cravar, uma das Série C mais difíceis, porque a Série C passou por tantos formatos, mas, realmente, vai ser uma Série C bem dura, com grandes times, grandes torcidas, a gente precisa, não vai ter muita margem de manobra, a gente precisa estar bem o tempo todo. Sigamos. Nós temos projeções, nós temos ambições, mas todas elas com o pé no chão, pela própria experiência de várias competições que eu disputei, e o próprio clube também, nós temos as nossas metas para bater, a primeira meta, realmente, é alcançar a pontuação para sair de um rebaixamento, para a nossa manutenção, digamos assim, e a partir desse momento, assim que a gente alcance essa meta, dentro dos nossos critérios e dentro daquilo que a gente mostrar, a gente vai buscar aí uma classificação entre os oito e depois, para frente, buscar também a projeção para a Série B. Mas, o principal objetivo, nesse momento, com todas as experiências que já passei por vários clubes, é a nossa pontuação, para que a gente possa trabalhar com tranquilidade durante o campeonato, sem sustos, como foi ano passado. Primeiro que, ano passado, não foi sem sustos, não. Eu me caguei nas calças algumas vezes. Mas, assim, perfeito. Acho que a gente volta a uma realidade pré-acesso à Série B, onde, realmente, a gente sempre tinha esse mantra. Primeiro, a gente consegue a pontuação para permanecer, permanecendo, a gente vê quantas rodadas faltam e tenta a sorte. Até porque a distância da permanência para a zona de classificação é muito pequena. Então, se a gente consegue 21, 22 pontos, faltando ali duas, três rodadas, dá para a gente sonhar, enfim, fazer essas contas. Consegue a pontuação para permanecer, depois busca a pontuação do G8 e, no quadrangular, a gente vê o que vai dar. A gente nunca nem disputou nesse novo formato, assim, nunca chegou no quadrangular. Disputamos no ano passado. Então, acho que perfeito. Série C difícil, planejamento, meta, ambição e pé no chão. Acho que passou a fase do deslumbre, passou a fase que vinham aqui neste canal, dizer que eu estava pensando pequeno, que tinha que pensar grande. E quem falar isso, eu vou mandar fazer nada porque eu sou educado. Mas, enfim, eu vou questionar, porque realmente agora não é hora para tentar dar passos maiores que as pernas. Humildade, pé no chão, temos casca, sabemos jogar a Série C e aí tudo tende a se encaixar se a gente conseguir passo a passo, ponto após ponto, vitória após vitória, para a gente alcançar os nossos objetivos. Já gostei, assim, do planejamento da largada de Eutrópio. Não dourou a pílula, não tentou enganar, não tentou iludir ninguém, ainda que ninguém está estivesse muito disposto a se iludir após o que vimos nas finais do Campeonato Sejupano. Sigamos. E o primeiro desafio de confiança já é na quinta, né, contra o CSA. O que é que você espera desse jogo e desse adversário? É um adversário muito difícil, fez uma grande Copa do Brasil, ganhou, né, do atual vice-campeão brasileiro Inter, jogando um futebol convincente. Tenho certeza que vai ser uma partida muito difícil, mas tenho certeza também que a nossa equipe vai ter uma postura muito boa, tanto defensiva quanto ofensiva, não vamos perder as nossas características. Temos que nos entregar e é um primeiro grande desafio, é basicamente o que vai ser o campeonato o ano todo aí, né. Grandes desafios, grandes jogos, grandes adversários e a gente já começa aí com esse desafio do CSA. Boa, boa. Grandes desafios, postura, acho que o que dá pra trazer nessa resposta é isso, postura. O convêncio tem que ter postura, saber o desafio que é, enfrentar o CSA lá no trapixão não é fácil, ainda que na última Série C, na última Série B tomou fumo, mas na última Série C a gente empatou lá e ganhou aqui. Isso se repita esse ano, se bem que como não tem o jogo aqui, a gente já pode adiantar essa vitória. Mas, voltando a falar, é isso, um desafio atrás do outro, esse vai ser um dos mais difíceis, até porque a estreia, o time ainda está se encontrando, ainda não temos grandes parâmetros desse CSA. Esse parâmetro da Copa do Brasil é um, mas a gente sabe como o jogo grande acaba inspirando os jogadores e chega na Série C, chega um desafio mais regional. A tendência é dar uma fervura mais baixa. Enfim, vamos encarar um grande desafio. Postura, acho que é isso. Postura defensiva, postura ofensiva. Não fugir das características, que foi isso. E olha eu falando da final de novo. Foi isso que nos atrapalhou na final, principalmente no segundo jogo. Fugir das nossas características. Vamos ter postura. Com essa postura a gente conseguiu alguns bons jogos. Se a gente mantiver ela e evoluir a partir dela, poderemos ter novos, bons, outros jogos também interessantes, com vitórias importantes. Sigamos. E Vinícius, para esse jogo, Confiança teve cerca de 10 dias de preparação, um período maior do que vai ter para as outras rodadas. Então, qual é a importância desses dias de treino que o time teve? Foi importante para a gente, primeiro, para recuperar os jogadores, para focar, virar a chave do estadual para o brasileiro, receber atletas novos, integrar esses atletas, mostrar para eles como a gente trabalha, para eles adaptando aos poucos ao nosso processo e que a gente também tenha, que nós aproveitamos bastante para treinar mais todos os itens positivos, os itens negativos, reforçando sempre, para que a gente melhore cada setor, cada item desse aí, cada princípio de jogo desse, para que a gente possa desempenhar bem, principalmente nessa estreia. Bem, essa resposta é perfeita. Acho que é isso. O tempo de preparação, correção, virar a chave, é isso que eu falarei no meu pré-jogo, virar a chave do campeonato estadual para o campeonato brasileiro é outro campeonato. Treinar, se adaptar para quem chegou agora, ter as questões de, como é que eu posso explicar, corrigir os erros do campeonato sejupano, os acertos que vinham acontecendo, voltar aos trilhos, então tudo isso que tenha sido feito nesses dez dias de preparação. Sigamos. Vinícius, para finalizar, algumas contratações já chegaram, outras estão chegando, eu queria que você falasse um pouco sobre esses reforços. O Riquelmo e o Cezinha, o Cezinha foi um dos destaques do campeonato baiano, o Riquelmo é um jogador que se destacou nas categorias de base do Cruzeiro, depois foi contratado Fortaleza, já chegou a ser, inclusive, titular no Cruzeiro em determinada época na Série B, são atletas jovens, com muita velocidade, com muita dinâmica, isso é importante para a gente, para ter esses jogadores com características semelhantes ao Negeba, foi jogadores assim que nós procuramos no mercado, principalmente agora, para ter peças de reposição. Bom, é, me enrolei aqui. Falou sobre os novos contratados, ou seja, talvez na cabeça dele, ainda não são para ser titular, sejam ali para a pressa de reposição, com as características de Negeba, o próprio Negeba tem interesse de outros times em sua contratação, já que ele está fazendo uma boa temporada, então talvez ele já até esteja pensando em ou uma alternativa de banco para Negeba, ou uma alternativa até para o próprio Negeba, caso ele não nos deixe, eu espero que não aconteça. São dois jogadores jovens, Eutrópio sabe trabalhar com jovens, isso está provado com o próprio trabalho do Confiança, Eutrópio fez Negeba evoluir bastante, fez Lucas Gabriel evoluir bastante, dois exemplos, Léo é um artilheiro, e ele mesmo, ainda que a torcida fique na bronca, eu fico na bronca, porque ele não está dado mais chances ao moleque, mas ele fala que realmente não quer queimar etapas, ou seja, muita coisa interessante aí, com essas duas contratações, espero que eles se adequem ao time, que Cezinha siga o bom momento do Campeonato Baiano, e que Riquelmo encontre o seu melhor futebol aqui no Confiança, ambos brilhem, eles brilhando, Confiança brilha, e todo mundo fica feliz. É isso, essa é a preparação do Confiança para o CSA, o que é que você achou da entrevista de Eutrópio, o que é que você já passou a raiva da final do Campeonato Sejipano, ou ainda vai esperar mais umas duas vitórias para o coraçãozinho desmagoar, deixa sua opinião aí, seu comentário, não esqueça de seguir aqui com a gente, teremos pré-jogo amanhã, algumas horas antes do jogo começar, e após o jogo, o nosso já tradicional pós-jogo ao vivo, onde a gente vai fazer tudo o que manda, o script do que tiver disponível, react dos melhores momentos, entrevista coletiva, tier list dos melhores e piores, e por aí vai. Então, não deixa de se inscrever no canal, seguir a gente e nos acompanhar. É isso, turma, muito obrigado a todos, saudações proletárias, e foi.